Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sober, eu sou advogado e hoje nós vamos tratar sobre o desconfinamento, sobre o fim do estado de emergência. Eu sei que nós já falamos um brevezinho aqui sobre esse assunto, mas nós vamos hoje falar sobre as regras que serão aplicadas nesse desconfinamento, que não vai ser imediato, vai ser uma coisa progressiva, vai ser uma coisa ordenada, como eu disse, vai ter regras e você vai saber dessas regras aqui nesse canal. Mas, como sempre, eu tenho que pedir para vocês, obviamente, ficarem atentos aqui em cima aos nossos outros canais, ao Instagram, aonde eu aceito sugestões para assuntos que nós podemos trazer nesse canal e, obviamente, que podem fazer a diferença para você que está vindo para Portugal ou para você que vive em Portugal. E também nós vamos falar aí sobre outras questões desta mudança do estado de emergência para um estado de calamidade que podem influenciar, inclusive, nas suas contas. Então, fique aqui conosco. Questão de 10 segundinhos, nós estamos de volta. Agora sim, estamos de volta e vamos tratar já do assunto que nos interessa, que a partir desta segunda-feira, lembrando que hoje é dia 30 de abril de 2020, então, a partir desta segunda-feira, evidentemente, estaremos aí entrando numa situação de desconfinamento. E esse desconfinamento vai permitir que você, obviamente, possa usufruir de mais serviços. Mas como isto vai funcionar? Então, a partir do dia 4 de maio, que é esta segunda-feira, vai iniciar a primeira fase desse desconfinamento. Portugal vai sair do desconfinamento, do confinamento, vai entrar em desconfinamento, em três fases. Então, uma fase, a primeira, dia 4 de maio, a segunda, 18 de maio e a terceira, dia 1º de julho. Como isto vai funcionar? Basicamente, dia 4 de maio, que é a primeira fase, vão poder ser abertos espaços até 200 metros quadrados, pequeno comércio, preferencialmente aqueles que têm porta voltada para a rua, certo cabeleireiros, barbeiros, estandes de automóveis, conservatórios, serviços de atendimento ao público não concentrado, ou seja, não é a loja do cidadão, por exemplo, que vai ter lá a fluência de muitos utentes, mas sim, serviços de atendimentos menores, estes poderão já estar abertos dia 4 de maio, livrarias, bibliotecas e arquivos também, autocarros com cabine motorista de forma a isolá-los, e, obviamente, atividades desportivas individuais, como, por exemplo, tênis e golfe, poderão retornar já à normalidade. A segunda fase, vai ser em 18 de maio, já vai permitir a abertura de espaços até 400 metros quadrados. Nessa situação, nós vamos ter aí restaurantes, museus, cafés, esplanadas e similares, palácios vão poder ser abertos aqui para visitação em Portugal, creches, escolas e autarquias, obviamente, ainda sem grande afluência de pessoas, poderão optar pela sua abertura. Então, geralmente, aquelas autarquias que não concentram muita gente vão estar abertas a partir do dia 18 de maio. Veja, é a primeira fase acontecer agora dia 4, depois dessa segunda fase, dia 18 de maio, aonde terá abertura aí de restaurantes, museus, cafés, esplanadas e similares, por exemplo. E, por último, a terceira fase, que será no dia 1º de julho, e esta contará aí com a abertura de espaços maiores que 400 metros quadrados, como creches pré-escolas, lojas, lojas do cidadão, centros comerciais. Então, é aonde vai entrar a abertura, inclusive, de cinemas, teatros, com lotação, obviamente, restringida. Tá bem? Lembrando que isto tudo, no meio do caminho, pode ser revertido. O governo acredita que não vai precisar reverter diante dos estudos que fizeram. Mas, obviamente, vão, durante o período, o período das aberturas da primeira fase, segunda fase, terceira fase, verificar como está a incidência de transmissão desse vírus da Covid. Basicamente, o que importa nos saber sobre isso? Importa nos saber também que haverão possibilidades de se abrir os festivais, os shows, mas que não há nada, não há nada garantido até o presente momento de que vai ser, vão estar abertos estes estabelecimentos de festival de música ou estabelecimentos que lidam com ginásios, com bares, com discotecas e outros com gêneros, certo? Isto poderá ser decidido no meio do caminho ou poderá ser aberto em uma dessas datas ou posteriormente. Ainda não se sabe. Então, se você tem um show que foi comprado para este período aí de maio a junho, fique atento porque mais notícias podem surgir sobre isso e, obviamente, isso também pode ser aberto somente, pode retornar à normalidade somente depois de 1º de junho. E, neste caso, você tem que verificar sobre eventuais reembolsos ou, então, alteração de datas. O que importa saber é que em locais públicos fechados será obrigatório o uso de máscara. Então, observe, se você não tem uma máscara ainda, vá lá, adquira a sua. Não sei se é possível fazer. Não verifiquei essa questão. Se vai ser aceita a máscara feita, a máscara caseira. Mas, de qualquer forma, você também pode adquirir uma máscara para, caso seja necessário, ir a um órgão público realizar o serviço que você precisa realizar. O que mais importa saber sobre isso, e isso é muito importante para que você não tenha prejuízos, tá bem? Quanto aos apoios sociais. Vários apoios sociais vão estar se encerrando a partir do momento em que acaba o estado de emergência. Então, como muitos nós dissemos aqui, apoios como, por exemplo, a questão de conta de água, de luz e de internet, que estava proibida a suspensão destes serviços, a partir do momento em que sai o estado de emergência, você tem aí mais um mês, ou seja, até dia 2 de junho, para acertar as contas que eventualmente tenha, para que daí não seja cortado o seu serviço de água, luz ou internet. Também há a questão do apoio às rendas, que se encerrará agora, e perdurará aí, talvez não, perdurará aí pelo mês de maio, certo? Até dia 2 de junho, e dia 2 de junho você tem que iniciar a pagar se fez algum acordo com o seu senhorio, tá bem? Também termina o limite dos preços das garrafas de gás, aquele tabelamento de preço que foi feito pelo governo, certo? E isto poderá ser reajustado a partir também do dia 2 de junho, 2 de junho, desculpa, a mesma coisa sobre as máscaras e gel, tá bem? Então isto é muito importante que você observe, que ao mesmo tempo que encerra o estado de emergência, também encerram os apoios que estão sendo dados à população, e também se encerram as suspensões, tanto suspensão de despejo, suspensão ou interrupção de fornecimento de serviço essencial, e também, obviamente, os tabelamentos de preços são encerrados no mês subsequente ao encerramento do estado de emergência, que, em outras palavras, quer dizer no dia 2 de junho de 2020. Lembrando a todos vocês que esta situação, ela vai seguir desta forma se não houver mais contágio, se a situação se manter na normalidade, se manter sobre controle. Caso haja uma expansão da epidemia, nada impede o governo de voltar atrás e rever esta abertura e, eventualmente, redecretar o estado de emergência. Não acredito que esta seja a situação mais provável. Na minha opinião, a situação mais provável é que tudo vá aos poucos e progressivamente abrindo e voltando à normalidade, ou pelo menos a uma suposta normalidade, porque normalidade mesmo nós só vamos ter, talvez, daqui a 3, 4 meses. Bem, esse era o nosso material do momento. Eu agradeço a presença de vocês aqui e, como sempre, lembre-se aqui do meu Instagram, do arroba Célio Sauer. Vá lá, faça a sua sugestão de tema para o nosso canal e também não esqueça, daqui embaixo, do Diário da Cidadania ou de deixar o seu comentário aqui mesmo nesse canal do YouTube para que nós possamos saber a sua opinião sobre o estado de emergência e sobre esta abertura que está por vir. A todos desejo muita força e boa sorte, um grande abraço e tchau! Tem caráter educativo e informativo e compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.